Senhoras e senhores, é o seguinte, estou prestes a dar uma zeradinha de leve na vida aqui, olha quem está comigo. Salimento, moleque. Não, não deixe de você, Gordogs, tive uma foto. Vai, 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 não, não deixe de você. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vocês não estão, não saem, mano, vocês viram já o título aqui. Olha o deles, né? É o Tony Hawk, velho. Mano, é o Tony Hawk. Ele não é do receptivo, né? Ops, sorry. Gordogs. Caralho, mano. Agorre, não é? Tony, ele não está querendo. Ele está indo para lá, fica mais, tipo, na direção, assim, o próximo. Isso, garoto. Vai, vai, no caminho, pega ele andando, pega ele andando. Galera, porra. Ei, Tony, feliz de te conhecer, senhor. Obrigado. Desculpe. Mano, mano, mano. Mano, mano, mano. Eu estou bem, mano, cara. Pô, eu estou tremendo, viado. Você entendeu? Você deu um CD para ele? Eu sou o CD, mas eu não tirei foto. Puta, mano. Porra, por que isso é só? Eu estou sem o celular. Eu não entendi, velho. Olha, mano, mano. Eu estou filmado. Está filmando. Eu sou o CD da minha banda que está em rock, velho. Agora só falta entrar no jogo. Bota, porra, caralho. Esse jogo é muito bom. Mas o skate é melhor, né? O skate é melhor. Não tem fase da escola. Não, não tem música boa. Não, o skate tem música boa, assim. Mas não tem fase da escola, cara. É a melhor fase da escola. Não tem fase, não. Não tem corridinha, porra. Mas, mano, é skate. O skate é melhor, mas foda-se. Não, mas Tony Hawk é uma doce, cara. Gente, é isso aí. A meta dela, aliás, é achar o PewDiePie. Você já viu o PewDiePie? Já. Está lá na Racer. Ele é sério? Está lá? Está lá? Não, ele vai vir amanhã e vai ficar dentro da Racer. Tony Hawk. Já foi um ponto para a vida. Achou o Gordox. Gente, foi o Gordox. Ah, vamos ser fones. Não, não é por cento do caralho. Isso aí. Vejo vocês depois. Fui. Nossa, mano.